Música Companhia local HALO PROTESTO BA EDT LI relaciona o resultado do concurso público com a badada da eletricidade e a área remotas. Diretor Companhia ELE Unipessoal Limitada Alberto Barreto no Site Manager Companhia Morrison Impessoal LDA Álvaro da Silva HALO PROTESTO A SORGOVARNO LIHUSI EMPRESA PÚBLICA EDT LI com a badada do concurso público atudada a eletricidade e a área remotas e o município Baucau no município Bobonaro. Alberto no Álvaro da Silva HALO PROTESTO NE tamba e o concurso público com o critério atudada a eletricidade e a área remotas o fundo da implementação do projeto tem que remontar o TECIC mas a realidade é o resultado do concurso formando a companhia NB ou o financeiro Bobon. Também, o resultado do concurso público com o CDT-LIP. O ANIRE PRIVATMETEIN é que o TECICAL e o Fínancial se o TECICAL é que o valor do concurso público é que a si Thulima valeu R$1.500 ou R$1.800 é o que é o Fínancial então a companhia 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 Eu gostei da companhia do grupo, a companhia do grupo e também do grupo, o grupo do grupo do grupo. Eu gostei dele, porque vocês estão se desvazendo. E eles não gostam do grupo de pessoas. E eles estão se desvazendo do grupo. Eles estão sentando a carta de protesto, a presença, hoje, até a hora de fazer o assunto, para resolver o que é legal. Enquanto o concurso público, a Láu e a Fulã em janeiro, tem na região do Arrua no Loura de Sinruá. Relaciona a lamentação com a sua companhia Cira, Gêmen tenta a confirmação ao comissário CDT-LEP, mas Bela Bele está ocupado o serviço CELOC. Lepolina de Carvalho, Jovelo da Costa, Gêmen.